O Lira Tírculo Italiano de Blumenau lançou ontem à tarde a 27ª edição da Festa Itália. Vem aí a Festa Itália 2022, começa já na semana que vem, o evento está de volta. Tem reportagem aqui na tela do BG, vamos acompanhar. O grupo de canto Fratelli del Tírculo recebeu a imprensa com a animação de sempre. A Festa Itália começa na sexta-feira da próxima semana e o grupo é presença confirmada na abertura todos os dias. Para ressaltar a cultura italiana, neste ano a Festa Itália terá três reginelas, como são chamadas as rainhas da festa. Cada uma representando uma região. A região trentina é bem predominante aqui no sul do Brasil. Inclusive a maioria da imigração foi da região trentina. A cidade que mais tem a população trentina é a região de Rio dos Cedros. É da região do Vêneto, onde existem várias cidades que são muito famosas, como Veneza, tem a Arena de Veneza, o Lago de Garda. Mas também é uma região muito famosa pelos seus vinhos, inclusive o Amarone e os seus espumantes também. Fica ao norte da Itália, é uma das regiões mais populosas, a capital dela é Milão e tem muitos vales e lagos. Para este ano também tem novidade musical. De Nova Veneza vem a banda Roba da Tiade, com um tradicional baile de máscaras. A nossa expectativa é grande em relação à diversão, o pessoal vir e encontrar um ambiente agradável para poder buscar a gastronomia, o vinho, a música, a dança, o convívio. E se encontrar entre famílias, entre amigos também e se divertir o máximo que puder. Esse é o objetivo da nossa 27ª Festa Itália. Nem só de gastronomia italiana vive a Festa Itália. Este evento que ficou ausente do calendário de Blumenau durante dois anos por conta da pandemia. Quem for à festa não vai só comer bem, mas também poder degustar bons vinhos. A entrada na Festa Itália vai custar 20 reais. Aos domingos, a entrada é franca. Bem-vindos à Festa Itália. Vamos lá, sexta-feira que vem começa a Festa Itália, né? Fica o convite aí para todo mundo aproveitar essa festa da cultura italiana aqui da nossa região.